Estado sozinho, com sede e com fome Quando gritei por ajuda, um minuto, os avós E deixo este ouvir a voz E venhando alto, chamado meu nome Eu tenho certeza que a voz era Deus A voz que eu vi era a voz de Deus Eu tenho a ter Deus, pedido os meus Eu tenho certeza que a voz era Deus Eu tenho certeza que a voz era Deus Bom dia, cidade de Sumé, bom dia, Paraíba Bom dia, Cariri, Nordeste, Brasil Bom dia a todos os amantes da poesia que a partir de agora Iniciam juntamente conosco o programa Cultura Arte do Repento Com os poetas Afonso Pequeno e Evaldo Severino A gente começa agradecendo a Deus em primeiro lugar E em segundo lugar aos nossos ouvintes Eles que são a razão do nosso sucesso Bom dia, poeta Evaldo Bom dia, Afonso Pequeno Estamos de volta aqui, né? Estamos aqui mais uma vez Domingo passado não tive presente Precisei fazer uma viagem Mas estamos aqui no Batente Novamente Abraçando a todos os amantes da cantoria Que a partir desse momento se ligam Nesse programa, né Afonso? Vamos cuidar, dar um bom dia a todos Agradecendo ao Pai, o Criador Por mais um dia de vida De estarmos aqui com a saúde Com a gente, nossa família e nossos amigos Com a gente, nossa família e nossos amigos Enquanto o véio proclama Entre pés e meio-dia Com o Evaldo Severino Com a sua peludia Vai ter um ouvinte em casa Escutando o cantor Enquanto o véio proclama Enquanto o véio energia No calor do sol ardente Enquanto o véio gente boa Valorizando o repete E não vai faltar E não vai faltar emoções Na cantoria da canção Enquanto o véio proclama Enquanto o véio do repete Com sensacionalidade E a calçada do repete Lá no centro da cidade Vai ter baião de viola Proclama pra gente E não vai faltar emoções Enquanto o véio proclama Enquanto o véio proclama Enquanto o véio proclama Enquanto o véio proclama É dos cantadores Enquanto os apoiadores Não pararem de ajudar E sempre há outra gente Que é para colaborar A máquina da cantoria Puder afunciar Enquanto o véio proclama Enquanto eu souber cantar E a cidade e o deserto Aonde tem olho grande Nada no mundo dá certo Mas onde tem união Um criador da corpão Enquanto o tempo aberto O povo nos apoiando O uvite de cantiga Chegando junto e pagando Vai ter viola gemendo Mas o tempo é o tempo aberto Enquanto eu tô respirando O mundo da gente vai correr Onde tem um tempo aberto Tem gente do manto corre No lugar que tem fé E a esperança não morre Enquanto o vaqueiro corre lá por dentro da campina Se desviando de grota Se desviando de grota De madeira grossa e fina Ainda tem quem represente E a cultura E a cultura nos apoiando Aonde tem a campina Tem pavoce e cimpo fino Moçado que tem batata Tem ririmo e pepino Não falta panela cheia Na casa do Nordaxi Enquanto no sol O machado corta leia A casa é abastecida Com manutenção na preia E a panela vai pro fogo Pro fogo e feijão Enquanto eu achar a cena Do povo nos aplaudir DVD de Zé Galdino E alguns CDs de Valdir Não falta cultura pura Pra quem gosta de ouvir Enquanto eu puder ouvir Cantoria popular Alguém que foi e não volta Eu estou no seu lugar Pra representar aqueles Que não podem mais criar Se tem alguém pra tocar Também tem alguém que dança Aonde tem ventania Tem galho que se balança E aonde tem união Não vai faltar esperança Muito bem, senhor Valdir A palavra é certa União e esperança A gente precisa muito E vamos tocar o barco Por aqui afora Com essa cantoria agradável No domingo Começando dez horas Hoje vai ser um pouquinho atrasado Mas é como eu já expliquei Como a gente aqui não tem aquele horário Assim, tão rígido Se passar um minuto não faz diferença Se atrasar também não Então a gente está aqui Pelo Facebook do Poeta Afonso Pequeno A gente pede Que as pessoas compartilhem Manda um abraço Aos nossos amigos Que estão em casa O poeta Evaldo Filho Que não veio Mas que está em casa Com certeza Curtindo O pai cantando Bonito e penoso Se gostar Do tanto que eu gosto Meu filho Eu vou falar a coisa É o cantador Que mais tem torcida E também agradecendo Aos nossos apoiadores Evaldo Contamos com o apoio Do nosso vereador Fontenelle Aqui na cidade de Sumer Ele que apoia O programa Cultural Arte do Repente Desde o início Muito obrigado Poeta Fontenelle E também O poeta Dimas Anil Em São Paulo Juntamente a Marquinhos Seu filho Poeta Luciano Nunes Que agora é Luciano Nanias Fica difícil da gente Saber a Marecépera Luciano Nanias Mas de qualquer forma É bom saber Porque eu mesmo Da primeira vez Que eu li o nome dele Fiquei sem entender Que era Nosso querido Luciano Nunes Que está no Facebook Como Luciano Nanias Que é o seu nome próprio Assim como o meu nome No Facebook É Afonso da Silva As pessoas ainda Confundem com o apelido De Afonso Pequeno Fica aquela confusão Mas a gente vai esclarecendo E vai ficar tudo em casa Nós temos o apoio De Cícera Bezerra Em São José do Agito Minha amiga Cícera Que também não perde O seu programa Ela também está ligada Com a gente E está apoiando O programa Culturar Tu Repente O vereador Rubinho Mariel Na cidade de Afogados E também o deputado E o deputado federal Carlos Veras Ele que é da cidade de Itabira No Pernambuco Então é por aí Que a gente vai dando sequência Dizendo que O nosso querido Roberto Do sindicato de Itapetim Esse Aí todos Os meus programas As minhas propagandas Quando a gente Por acaso Deixa o nome dele de fora Porque acha que ele é demais A gente se oferece Ali é um coração maior Do que o mundo Então meu irmão Roberto Sindicato Itapetim Um abraço Bem forte Da dupla Afonso Pequeno E a Valde Siverino Ela também gosta muito dele Gente fina Mandar um abraço A nosso amigo Roberto E também Você fala Daí Luciano Nunes Luciano Ananise Não importa Pode mudar o nome Mas a pessoa que a gente conhece É uma figura extraordinária Nossa amiga Luciana Meu grande amigo Um abraço a você É um poeta É um amigo nosso Quando a gente vai Em São Paulo A gente sempre Nos acompanha Nas cantorias Promove cantiga pra gente Tanto ele Como o nosso Dimas Tadeu Também Mandar um abraço São amigos de verdadeiros Que nós temos Né Afonso Nossos companheiros Nossos amigos Depois que eu mandei Aquele Ouvir Daquele programa Que ele fez aqui Pra Nildo Ele disse assim Se Deus quiser Eu quero essa dupla Aqui de novo Nunca esqueci Quando vocês vieram Cantar aqui no meu bar O seu amigo Nildo Cearense Lá em São Bernardo Que ele é uma figuraça Gente fina Um abraço pra ele Afonso lembrar Aproveitar o momento aqui Lembrar que sábado Próximo dia 31 Último sábado Do mês de julho Estaremos fazendo Uma live aí Comemorando O meu aniversário Que vai ser Terça-feira E a gente vai Comemorar sábado Né Levando esse brinde Levando o filho E a força pequeno E a força pequeno No meu aniversário Com muita poesia Muitas canções boas E a gente já tem Alguns parceiros Já contribuindo Com a nossa live Depois já vamos Se talão de todos A gente vai procurar Mais alguns parceiros Com essa live Com certeza O pessoal se prontificando De contribuir A apoiar A nossa cantoria Sábado próximo Vai ser pelo canal Da CTV É muito bom É A pessoa do meu amigo Renato Moraes E vamos estar lá Evaldo Silvinino Evaldo Filho Afonso Pequeno Uma grande cantoria Sábado próximo Você não pode perder Às sete da noite Exatamente Evaldo Eu também Peço aos nossos Admiradores Se algum dos nossos Amigos Também Através Da minha pessoa Quiser entrar Na live Também Eu como Participar Convidado Dos poetas Evaldo Silvinino Evaldo Filho Se algum dos meus Amigos Também Quiserem Entrar Fazendo a sua Adoração Também Na live Do dia 31 Estaremos lá Os três Atendendo com muito Prazer a todos E citando o nome De cada um Beleza Vamos cantar O que agora é fácil Liga aí Dê uma passada Do pessoal aí Manda uma Passa Tom Robô Que está curtindo aí Exatamente Zé de Lima Cantador Cícero Vieira Cantador Já começa Já começa com tudo João Cardoso Cantador Meu amigo João Cardoso Em São Paulo Também Um abraço Muito forte Charlton Patriota Quem está ligado Hoje Nenê Patriota Oh graça Nenê Rapaz Que alegria Nenê é um irmão Que eu admito demais Tenho o maior carinho Por ele Respeito E agradecimento Matando Saudade Meu amigo Afonso Pequeno Lembre-se Lembrando do centenário Do nascimento De Dimas Batista Muito bem Aqui o grande Professor poeta Nos lembrando Do centenário Do aniversário Do grande poeta De São José Degito De Tapetim Dimas Batista O grande pelo Está ligado também Bicho Tenilson Nunes Um abraço Está acordado A hora dessa É muita sorte O grande pelo Danilson Nunes Um abraço Meu irmão Eliane Barros Bom dia Eliane também Não perde nenhum Lá na cidade De Tapetim Muito obrigado Túlio Ribeiro Estou na escuta Meus poetas Grande poeta Túlio A nova pessoa Os poetas Hoje estão ligados Quando vem cantoria Ao vivo Os poetas Acham do mal Cirlene Moraes Esposa do meu irmão Erinaldo Salú Lucília Guedes Está em São Paulo Sidney Ferreira Bom dia Poetas É Dito Temborio Bom dia Francisco dos Santos Poeta Bom dia Meus artistas Bruno Leite Lá em São José Do Egito Canta a canção Amigo da Ossa Está bom Meu amigo Um abraço Para vocês Aí Lucie Gregório De Beijinho Ligados com a gente O poeta Nenê Patriota A gente está com saudade De Arnaldo também Que é Grandes Amigos São Grandes Amigos É uma honra Estar com o Nenê Hoje Nos ouvindo aqui No programa Na Cultura Repete Todos os domingos A gente vai estar aqui Se Deus quiser Uma sessão De alguns compromissos A gente já deixa claro Que esse é um programa Passa tempo Para quando a gente Estar em casa Eu como sempre estou em casa Estou fazendo sempre Todos os domingos O poeta Evaldo Sibirino Ele tem mais compromisso Do que eu No dia que ele não puder vir Ele não vai vir Mas ele está em casa Ele vai estar aqui Se Deus quiser Nesse programa Que é nosso Aqui Em Sumer A gente Divide O pé de parede Cantoria Programa Quando eu chego Na calçada Na calçada do Repete Do que eu sinto em casa E o programa Aqui Não é meu O programa é nosso Meu E de Evaldo Sibirino E de Evaldo Filho O dia que ele puder vir Vai ser uma grande honra Abrilhantar com o seu Repete E suas belas canções Vamos na sequência Né Evaldo? Vamos lá Lembra mais uma vez Nossa live Vai ser dia 31 Portanto Sábado Próximo Sete horas da noite Evaldo Sibirino E Evaldo Filho E Afonso Pequeno Comemorando Mais um ano de vida Se assim o Criador Permitir Vai ser sábado Viu todo mundo Na alerta aí Não pode perder Essa grande live Sábado Próximo Sete da noite Vai ser transmitido Pelo Facebook Youtube Aí vocês vão Encontrar aí Evaldo Sibirino E Afonso Pequeno E Evaldo Filho Sábado Vai ser bom Sete da noite Se Deus quiser Estamos juntos Vamos fazer o seguinte Vamos cantar uma vaqueada Aqui Fica montando aí Trazer algo Para a natação Passar aqui Para todos os vaqueiros Fazendeiros Criadores da região E amigos Da cantoria A atividade Precisa muito cuidado Já disse a dono do gado Não posso mais resistir Papai reclama Mamãe Vive reclamando Meu corpo se maltratando Sem nada Eu adquiri Oh vaca mança Bonita Oh boi da vaca Teimosa Não se afaste Do caminho Que a mata É muita espinhosa Serenamente Sou escravo Do rebanho Mas se um dia Um troço estranho Mexeu no meu coração Era um corpinho Pelas mãos De Deus formado E eu fiquei apaixonado Pela filha Do patrão Oh vaca mança Bonita Oh boi da vaca Teimosa Não se afaste Do caminho Que a mata É muita espinhosa Brasiliana Brasiliana Mulher do corpo Perfeito Será que não tem o jeito De eu esquecer de você Por tua causa Por tua causa Eu tendo Chorado Tanto Ontem Derramei Meu pranto Na sombra Do pé De pé Oh vaca mança Bonita Oh boi da vaca Teimosa Não se afaste Do caminho Que a mata É muita espinhosa Fatalidade Fatalidade Baixou do caminho Nosso Casar com outro Eu não posso Que a mãe Que o meu filho Chora E pra não vê-la Chorando Por minhas culpas Aceita As minhas desculpas Que amanhã Vou embora Pra não vê-la Chorando Por minhas culpas Aceita As minhas desculpas Que amanhã Vou embora Oh vaca mança Bonita Oh boi da vaca Teimosa Não se afaste Do caminho Que a mata É muita espinhosa Muito bom Muito bom Muito bonito É bom demais Ouvir um trabalho Bem interpretado Como o esquema Interpreta A gente Dá sequência Ao programa Cultura Arte do Repente Mais uma vez Dizer ao meu amigo Nenê Patriota Que todos os domingos Dez horas da manhã A gente está aqui Fazendo esse programa Cultura Arte Do Repente E é uma honra Muito grande Ter pessoas Interessantes Do outro lado Como a gente tem Cada dia mais Vai aumentando E como a gente diz No dia que a Valde não vier Não desanima Que o programa Não vai dar sequência Por compromisso Que ele tem E a gente Não pode todos os domingos Vai ter domingo Que vai estar fora Mas a gente Deixa vocês No alerta Que se caso O domingo Não esteja Por causa de viagem Qualquer coisa desse tipo Mas o programa Continua Todos os domingos Dez horas da manhã Cultura Arte do Repente Com a Faça Pequena E a Valde Severino Esse cantador Que eu admiro muito Como amigo Irmão E cantador profissional Vamos dizer Vamos dizer Que temos o apoio De Fontenelle Vereador aqui na cidade De Sumer De Timas Tadeu De Luciano Nunes O popular Luciano Ananias Também De Rubinho Mariero Carlos Veras Deputado Federal Empresário Antônio Andrade Cícera Becerra Esses são os apoiadores Como o meu irmão Meu amigo Roberto Do Sindicato Dos Trabalhadores Rurais De Itapetim É o primeiro Que aparece Nas minhas Atividades profissionais Muito obrigado De coração É um irmão Particular Que a gente tem E os nossos amigos Que estão em São Paulo Um abraço bem forte Para eles Mata de saudade Dom Batista Dom Batista Apareceu domingo Eu estava sozinho Assim meio doente Até que eu quero O pessoal Que está me vendo Que sabia Que eu passei a semana Meio suspeito aqui Agora graças a Deus Estou de pé E cantando É uma alegria Muito grande Quando a gente Tem uma suspeita Daquele vírus Qualquer coisa Daquele tipo Que volta Às atividades Graças a Deus Estou bem Os meus familiares Que estão ainda Passando a cobre Afogados Tem Gazinha Itabira Em São Paulo Tudo quanto é lugar A gente está bem Graças a Deus E vamos dar sequência O nosso trabalho As nossas atividades Dizendo que Nesse dia 7 Tem cantoria Lá no Do nosso amigo Simão Aí no município De Monteiro Com os cantadores Festival do poeta Santo André Estaremos lá Muitos outros cantadores E a maçã do povo Vai estar lá Domingo dia dos pais Se Deus quiser Se Deus quiser Domingo dia dos pais Estaremos na cidade De Santo André Aqui no Cariri Paraibano Afonso Pequeno De Evaldo Juntamente aos cantadores Na organização E convite Do poeta Presidente da Casa do Cantador Em Campina Grande Eraza Ferreira E apoio Da Prefeitura Municipal De Santo André Mas não Abraço O nosso amigo Cajaco Lá no sítio Fundamento De Cacibas Ele que promove Grandes cantorias E dizer que Pode pensar Numa data Disponível Aí que desce Para você Para que a gente Possa Marcar A nossa cantoria Também aí No Bar do Coqueiro Já que Você tem disponibilidade Interesse Pela A nossa ida A gente tem também Essa mesma Boa vontade E Deus querendo Vai dar certo Se Deus quiser A nossa vontade Ainda é mais De o poeta Dizer que a gente Já está marcando Alguns bailões de viola Por aí Não é Afonso Graças ao Pai Eterno A gente já está Marcando algumas cantorias Com os amigos Que tem o interesse De marcar cantoria Com a Evaldo Severino Afonso Pequeno E a Evaldo Filho O nosso contato é O meu é 99301398 É só ligar Que fala comigo mesmo Diretamente E Afonso Pequeno Passa o dia aí logo Muito bem Meu telefone Que é o mesmo Do zap É 87 Pelo 9 9B069510 Encontra na Tim E no zap Com esse mesmo contato 879 9606 9510 Ok Vamos atender Bruno Leite Cantar o amigo da onça Cantar o amigo da onça Cantar o amigo da onça Eu acho que eu quero você Cantar e eu escuto É mas A gente A tal e dois A gente fica melhor ainda Vamos lá É o amigo da onça Vamos lá Delicado a todos os ouvintes Todo o pessoal que está curtindo O pessoal do facebook Que está ligado aí Muita gente Porque ainda tem mais Ver o nome de todos Mas eu falo em geral É Abraçar cada um Né Exatamente Mas dê mais Dê mais umas olhadinhas aí O pessoal que está acompanhando aí Edmilson Santos Poeta Estou falando Poeta Zé Américo também É muito bom o programa Zé Américo É Regina Ângelo É o meu filho Está em casa né meu filho Escutando Obrigado Obrigado pela audiência Tem gente para arrastar para cá Diz que não vinha Não vai puxar ele né O cara casado de novo Para sair nesse frio De manhã Da trabalho Maria Martins Estou assistindo aqui Em Matureia Obrigado Cidade de Matureia Um abraço Cidade do nosso querido Saudoso amigo Sandoval Deixou muita saudade Dos poetas É Luival Pereira Também Hoje tem cantador Cara é brincadeira Cara de uma voz De tenor Luival De mim demais Acompanhei toda Estou sempre acompanhando Luival Pereira Grande poeta Cacionei de Moxia Elisete Oliveira Bom dia Luciana Anani Cheguei Tamo junto Aê Luciana Anani Você é o cara Então a gente dá sequência aí Vamos trazer agora De Autoria de Afonso Pequeno Amigo da Almoça Você começa ou eu começo Alton Vamos lá Afonso Pequeno É Valdo Siverino Cantando de Afonso Pequeno Amigo da Almoça Dedicado a todos os irmãs Da cantoria Que estão ligados conosco O povo da cantoria O povo mais merece Respeito É o povo que apoia A cantoria Que curte o nosso trabalho Amigo eu tenho uma coisa Pra lhe revelar Prometa que não fica bravo Quando eu lhe disser Agora que estou consciente Confesso que errei Tomei umas doses E exagerei E fui cair nos braços Da sua mulher Amigo não sei se castiga E não sei se perdoe Você foi errado Ela também foi Vou pensar primeiro Pra jogar depois Se eu tento cometer O crime Perco a liberdade Destruo um romance Queiro uma amizade Vou viver sofrendo Por causa do Deus Amigo não foi de propósito Que eu fiquei com ela Apenas pensei Que com isso Pudesse ajudar Se eu estava sem mulher E você tinha duas Pensei que ficando Com uma das suas Seria uma forma De colaborar Amigo isso é uma falta De moral legítima A prota comigo Imposa como o vivo Pensando que é fácil De me convencer Se eu precisar De um socorro Já me antecipo Um gesto amigável Se for desse tempo É bom ter amigo E melhor não ter Amigo confesso que tô muito arrependido Talvez que seria melhor E agora que eu estou aqui Confessando roubo É pra não deixar que um presente bobo Apague a história do nosso passado Amigo não é o passado Amigo não é o passado Que está em questão É que a lembrança De uma traição É como um modo É que o pano cai Nem mesmo ficando De molho Sabão não remove Por química que use Por mais que escove Desbota o tecido E a mancha Amigo já que não mereço Sua confiança Não vejo nada Que me prenda Mas nesse lugar E agora que a nossa amizade Não existe mais A melhor maneira De deixá-lo em paz É partir pra longe E nunca mais voltar Amigo talvez Meu perdão Você obtenha Por raiva que eu sinto Obrigado Aperto a você Se eu for alimentar O ódio O mal continua Quem sabe amanhã Eu saia com a sua Vou pedir perdão E não acho que ainda Amigo talvez Meu perdão Você obtenha Por raiva que eu sinto E por ódio E por ódio que eu tenho Ainda me sinto Obrigado A perdoar você Se eu for alimentar O ódio O mal continua Quem sabe amanhã Eu saio com a sua Vou pedir perdão E não acho que ainda Tem cantador que não acha bom não Quando o cara toca no álbum dele Sabe a consideração Cuidado da nada Eita, Fosa Tocando em frente aqui o programa Lembrar mais uma vez Meu poeta Parceiro Que sábado próximo O pessoal Da Cantoril Os amigos bons Não podem perder A nossa live poética Vai ser sábado próximo Dia 31 Às 7 da noite Evaldo Severino Evaldo Filho Afonso Pequeno Comemorando O meu aniversário Vai ser com certeza Sem dúvida nenhuma Expectativa De uma grande cantoria Uma grande live E depois a gente vai estar Anunciando nossos parceiros Que já tem amigos Apoiando essa live Então como eu já falei Eu também peço Peço apoio Em nome do poeta Evaldo Severino E Evaldo Filho E meu nome também Que fui convidado Para participar da live Então somos três Alguns amigos Apoiadores Que sentem a sensibilidade Também de colaborar Com essa live Depois a gente vai Fazer o cartaz Até com o Pix Que fica mais prático hoje Se os nossos amigos Que desejam colaborar Se sentissem à vontade Nessa grande live De sábado Dia 21 Dia 31 Com Evaldo Severino Que é o aniversariante Evaldo Filho Que é o filho do pai E na companhia dos dois Afonso Pequeno Vai ser uma grande live Se Deus quiser Israel Santos Bom dia poetas Cantou uma canção Boa Ofereço a todos aí De Temoro Estou Na escuta aqui Em Santa Cruz É filho do poeta Jura de Temoro Eu estou curtindo Em Santa Cruz Que é de Maripo Poeta Valde Soares Também Os poetas Não é rapaz Se ligaram Grande poeta Geraldo Tavia Está aqui com a gente Curtindo também Um abraço Exatamente Geraldo Tavia Que é livre demais Canta educação Canta muito bem Cantar repetições Poeta É uma boa apresentação Boa aparência Sujeito bom Educado Cantador Teus Dente Teus Dente Gomes Em São Paulo Teus Dente Aquele amigo De Bilbo Surubim Abra bom Gente fina Um abraço Meu irmão Uma grande saudade De vocês aí Meu irmão É Poeta Lúcia Souza Também está ligado Aqui com a gente Curtindo o nosso programa Ele agora De dentro Viu Município E está pertinho Está curtindo Também o nosso programa Deus Dente Mais uma vez Um abraço Obrigado pela sintonia Viu Evaldo Bezerra Bom dia Pode ser um parceiro Aqui Um chat Que também assistiu o programa Beleza Que coisa boa Vamos cantar o que mais Vamos cantar um desafiozinho Em Morão Exatamente Exatamente Desafio a gente aceita Vamos oferecer Os nossos amigos Nós Uma atração do programa Está indo Com Morão Desafio para todos vocês Meus amigos Meu amigo Mila Bitu Na cidade do Guisteira Um abraço para você Quando me abrir as portas Para fazer cantoria E tal E para aqui Viu Você que prefere Aí Oitação do Guisteira Oitação do Sextal Oitação do Sextal Oitação do Sextal Obrigado Você está incrível Essa brincadeira Não é Obrigado Eu também Canta mais um desafio Eu estou sendo obrigado Eu estou sendo obrigado Para o que você quiser Quem se senta do meu lado Só bebe a água que eu der Mas aqui sempre se ajeita Que repentista respeita Vindo de onde é Se apanhar você quer Não fica sem apanhar Se você bate mulher Comigo vai se enganar E venço no improviso Para você criar juízo E aprender a me respeitar Cantador do seu lugar Não ficaria no show Você quis me superar Mas uma vez se enganou Veja que coisa medonha Deus lhe deu tanta vergonha Mas você não aceitou Você sabe que eu sou Repentista competente Por onde você passou E vergonhou Repentista Saiba que eu sou liderança Mas não sei da confiança E a todo tipo de fé E a todo tipo de fé Seu filho tá começando Seu filho tá começando Mas hoje já tá tratando Muito mais do que você Eu não entendo por que você tá dizendo isso Querendo que você Querendo que você tenha mais atenção no serviço Vou lhe vencer toda hora Não fica brasa de fora Na fogueira que eu aviso Eu não faço compromisso Respeitando esse coitado Você é bom no serviço Mas comigo tá ferrado Fica mal do ciberino Comido Latindo Vindo Feito Um cachorro Amado Você falou que é pesado Quer ter força Mas não tem Eu acho até um pecado E desequilibrado bem Fique de boca fechada Que eu não aceito piada De você nem de ninguém Mas a gente tá à disposição Se alguém quiser Algum pedido Alguma solicitação De moto Alguma coisa Se a gente não vir Na lista do domingo A gente atenta da outra Quem pedir não for até ali A gente escuta no próximo Porque no próximo sairá Com certeza Quem tá assistindo também O nosso programa Poeta Elias Ferreira Viu Deus Dede mais uma vez Deus Dede bom um abraço Teixeirinha da Prata Tá curtindo nosso programa Eita cabra bom rapaz Alberto Bezerra Tá curtindo também A nossa cantoria Luiz da Silva Acredito que é Luizinho Nosso amigo Luizinho Cascavela Em São Paulo Tá curtindo um abraço Luizinho Cabra bom viu Poeta outro amigo é o nosso né Ave Maria rapaz Mas o irmão deve ter em São Paulo Mais um Luizinho fez tanto pra gente Em São Paulo Que a gente já tava correndo Ele levava a gente Nas cantorias Ia buscar Uma figura importante Um abraço a você meu irmão Nosso amigo Arinaldo também Poeta manda um abraço pra ele Eu não vim por aqui Mas vamos mandar um abraço pra ele É mas eu não tô muito preocupado não Que a mulher dele tá Tá vendo? Se ele não tiver Mas se ler Ela me perde Desde o começo Que ela tá trazendo Abraço pra Sila Abraço pra Pernaldo Porque aquele é outro Igual Luizinho também Que na minha distância Inclusive Na última temporada Que eu estive em São Paulo Com o poeta Denis Nunes Ele Ele Que agora Ele trabalha Com o aplicativo Com o Uber né E a gente fez Todas as nossas viagens Com ele Ele fazendo Com o preço caseiro E Ainda mais A gente tá nos prendado Na casa dele Imagina só E Denis A Baixa de Cento de Carne Toda semana Denis comprava 10 quilos de carne Picanha Chegava na cadeia Com 10 quilos de carne Mentira Tem perna curta rapaz Faz como furigo dizia Não me consta né Luiz Soares tá ouvido também Vai tá curtindo aqui O nosso programa Mandar um abraço Mourinha de Jesus né Mourinha tá curtindo também Coisa linda poeta Então obrigado esse porrão aí Que tá curtindo aqui De repente ao vivo né Cantoria na hora Improvisado na hora Que é Como a gente gosta de fazer né Afonso Picanha Exatamente A gente briga com o Denilson Que Denilson é o irmãozinho Que a gente tem Que A gente pode dizer o que quiser Com ele Que eu também não esquenta a cabeça A gente comenta né Sempre tá comentando Eu viajei pra São Paulo Com o Denilson Fiz várias cantorias com ele Um dos cantadores que eu mais gostei De trabalhar Porque Denilson pra ele Tá tudo certo Tudo bom Não tem cara feira Não tem abuso Mas isso aí A gente já sabe E ele agora E ele agora vai viajar com o Herardo O que é que tu acha Rapaz Vai ser bom hein Inclusive eu não sei se ficou certo a viagem Mas a semana passada eles estavam se organizando Pra viajar Pra Rio de Janeiro Herardo Ferreira e Denilson Inclusive eles já tem várias viagens juntos Assim como a gente Se dão muito bem trabalhando juntos É umas pessoas que se entendem muito bem Cantoria parecida Agrada muito Então se forem para o Rio de Janeiro Que Deus acompanhe Que faça uma ótima viagem Se Deus quiser Deixa eu dizer uma coisa Não tem ninguém com saudade Mais dos amigos lá De São Paulo e Rio de Janeiro Que eu não Tô com saudade Vai encontrar Aqueles amigos bons Aquelas cantorias A exemplo do nosso amigo Nelson Barros Lá do Capão Redondo Nosso amigo Dimas Tadeu Luciano Nunes Aqueles amigos bons Meu amigo João Grajeiro Lá em Barueri Tanta gente boa rapaz Que promovem nossas cantorias Em São Paulo Meu amigo Jorge Lá em Matarazzo É um ponto certo de cantoria Que nós temos Em São Paulo Como a gente fala Vai com a nossa agenda lotada As cantorias Para os nossos amigos Muita gente boa Que nos acorde E nos apoia lá E a gente sente saudade desse povo Noor Batista Já faz a tempo Com a esperança Que a gente Se Deus quiser Voltaria com o normal A vida normal Faz tempo que o Noor Batista Se disponibilizou E pediu preferência Para fazer a primeira cantoria Qualquer tempo que a gente já junta A primeira cantoria ser dele Imagina que coisa tão boa Porque a gente Quando viaja A gente tem uma luta Para encher as nossas agendas Porque não pode Não pode perder tempo E quando a gente encontra Pessoas se disponibilizando Assim como o Noor Assim como o Nildo E tantos outros amigos Meu irmão Amigo empresário E também apoiador do programa Antônio Andrade Também Já se ofereceu também Então isso é Uma ótima notícia Nosso amigo Alberto O chapéu de palha Que nunca pediu uma cantoria A Alberto Para ele não estar pronto Quando precisou mudar de data Ele mudou Do jeito compreensivo Amigo Então são dessas pessoas Que a gente não esquece nunca E quanto mais A gente agradece Melhor É como que é Agradecer a Deus Todas as horas que a gente Agradecer a Deus A gente está fazendo um pouco aí Aqui No almoço No almoço É verdade meu poema da Fosse Pequena Tem quantos minutos aí Deu pra recantar? Vamos recantar o que? Canta mais locação aí Tem sete minutos Então eu deixo pra você Que você é mais novidado aqui E eu vou recantar o que agora? Diga aí Acabou seu repertório Dando um pouquinho bacana Já deu na pedra Então vamos escutar aqui o poema Minha mulher Quer ela dedicar todos os ouvintes Do programa? Ponto demais E mais uma vez a gente deixa Deixar claro e aberto Assim a possibilidade Pois nossos amigos Promoventes de educadoria Como você já falou Eu tomo a liberdade de dizer a mesma coisa Se alguém aqui na cidade de Sumé Na região Quanto quer que seja Interessar cantoria Uma apresentação Um festival Você pode dar a preferência Que você dá Se você quiser Evaldo Sivirino e Evaldo Filho A dupla tá formada Se quiser Afonso Pequeno e Evaldo Filho A gente vai Se quiser Afonso Pequeno e Evaldo Sivirino A gente vai E se quiser os três A gente tá pronto pra trabalhar juntos E fazer a divisão de repente E na bandeja também o que deram E mesmo Afonso Se quiser só os dois O outro vai de todo jeito né O outro temoso vai também Vai de um pouco de reserva Não tem graça não Graça não Pai Eterno Que a gente tem a união e respeito Pelos colegas né E vamos Continuando o nosso trabalho Vamos daí O Som Silva tá curtindo o programa É muita gente curtindo aqui viu Afonso Lembra mais uma vez da Da nossa live sábado próximo né Sábado sete horas da noite Se Deus quiser Evaldo Sivirino Afonso Pequeno E Evaldo Filho Vai ser com certeza um show de repente Muitas canções boas Sábado de quinta e o último sábado do mês Sete da noite Música 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 O nosso amor cresceu muito Já está enraizado Música 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 Enchei a cara e dissei, eu estou apaixonado Mulher do tempo, menina, frágil, negosa e sensata Bem vestida é minha dama, sem a roupa é minha gata O seu calor me esquenta, seu cheiro me alimenta E a sua ausência me mata Não adianta conselhos, vem não tem onde vinha Dizendo que ela é casada, que eu procure outra mulher Eu amar ela somente, pois o coração da gente é só quem sabe o que quer Farei de tudo na vida, pra nosso amor não ter fim Enfrento até uma guerra, se tiver que ser assim Pra tudo eu serei capaz Só não me acostumo mais com ela longe de mim Admiro a seu marido, macho da cabeça fria Tem noite que eu passo a noite, tem dia que eu passo o dia Com ela embaixo da asa, depois vou levar ela em casa E o pobre nem desconfio Mas se eu fosse casado com uma mulher daquela Eu contratava a mim mesmo pra viver cuidando dela Não pisava nem no chão, só eu lhe passava a mão E nem mosca pousava nela Eu vi dela ser casada, eu quero tê-la e não posso Ah, se ela envia um vaso e eu largasse aquele troço Eu me casava com ela Eu me casava com ela, o mundo era meu e dela E o céu também era nosso Nunca me faltou vontade de dizer o nome dela Desfilar publicamente, beijando e mordendo ela Os trinta dias no mês Depois dizer a vocês Minha mulher Os trinta dias no mês Depois dizer a vocês Minha mulher Duvido é quem eu gosto de ouvir um poema bem interpretado desse jeito Parabéns, meu amigo poeta Evaldo Severino Que é um trabalho magnífico que você faz Parabéns, Evaldo Filho que está em casa Pelo pai poeta e amigo que você tem E seus familiares E a gente já está chegando no final do programa com saudade né Deixa eu mandar só mais um alôzinho aqui Fica agontando por aqui Margarida Menezes Está curtindo saber onde João Pessoa Poeta Paulo Pereira também está ligado com a gente Um abraço pro colega poeta Paulo Pereira Mais uma vez Margarida Menezes É muita gente O Poeta Raimundo Mesquita também está ligado aqui com a gente Um abraço Muita gente hoje acompanha Nosso Mibosco Melo também Gilson Alves Ferreira É muita gente curtindo a gente meu poeta Esse horário é abençoado Um horário muito bom Que pega muita disponibilidade das pessoas Não tem muito atrativo no momento E a gente está aqui todos os domingos A partir das 10 horas da manhã Sempre que o poeta Evaldo Simirino está disponível Ele vai vir pra cá O programa é nosso Aqui não é de Afonso Pequeno Aqui é Afonso Pequeno E os Evaldos Pai e filho Então a gente se Deus quiser Até enquanto der ele vai tocando esse barco E mais uma vez A gente deixa o convite que eu sempre deixo aos nossos amigos A disponibilidade também de quem quiser colaborar com o programa Gostar do programa E quiser participar Como os outros que já fazem doações Que já colaboram Os sócios colaboradores do programa A partir de agora Como se disse Daqui pra frente Quem gostar da canturinha de Evaldo Canturinha de Evaldo Filho de Afonso Pequeno Que for pintando por aqui É feita a divisão do jeito que a gente faz Do repente na viola Fica pra nós todos Aparecendo É pra manutenção do programa Culturar Do Repento É isso é bom Beleza pode Quem tá curtindo também sabe quem é Reginaldo Mesquita Tá curtindo Santa Terezinha viu Tá ouvindo Nosso programa também Abraço Eu tô aqui de pés também A cultura de um modo geral Que na próxima a gente Corrige a nossa falha Se ficou alguma falha Mas a canturinha desse jeito Vai ter sempre Alguma coisa nova Um desafio Como teve hoje assim Coisa de repente Que de repente É de repente mesmo Então quando a gente pensa Diz e canta Então quando nos surgir pedido A gente vai fazendo alguma coisa Pra tentar agradar os nossos ouvintes Do programa Culturar do Repento Um abraço bem apertado Dos poetas Afonso Pequeno e Evaldo Severino E a promessa que se Deus quiser Domingo aqui estaremos com mais O programa Culturar do Repento Mas antes disso a gente ainda alerta Que é sábado próximo dia 31 A live A grande live Com o trio de poetas Evaldo Severino Que está aniversariando Ele faz todos os anos O seu aniversário Esse ano vai ser diferente E o seu filho Poeta Evaldo Filho E a minha companhia também É no trio Afonso Pequeno Estaremos trabalhando juntos Sábado próximo Se Deus quiser A partir de que hora Evaldo? A partir das sete da noite A partir das sete horas da noite Você está ligado com a gente No Youtube Valeu Um abraço a todos Até domingo Um abraço e até lá Se Deus quiser Essa voz é Deus A voz que eu ouvi Era a voz de Deus Quem veio atender Os feridos meus Eu tenho certeza Que essa voz é Deus Meu amigo Pico A voz é Deus O meu abraço O meu carnaldo Descuníssimo Glorinha de Jesus, coisa linda Poetas Alinal Dogueira Poeta, professor, viara hoje Reis sonhos do agente, abraço Eu tenho certeza que o anjo era Deus Eu tenho certeza que o anjo era Deus